E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo GTA, jovem! Se acabou BGS, acabou Legends, com uma porrada de coisa, agora a gente volta pras gravações. Eu estou adaptando melhor ainda meus métodos de gravação, né? Antigamente eu gravava o pá, agora eu tô pensando em gravar tudo e upar tudo. Eu não sei, a gente vai conversando aí pra ver como é que as coisas funcionam aqui no canal. Tô com um projeto bem bacana pra entrar em vigor daqui a pouco tempo. Tô só esperando, na verdade, a viagem pra França, né? Pra quem não sabe, eu vou pra França no final desse mês. E depois eu tenho mais uma viagem que eu ainda não tô, não acho que não posso revelar muita coisa sobre. Mas então temos esses dois processos aí que atrasam um pouco a entrada dos meus planos. Mas vão ser planos que vocês vão gostar pra caralho, beleza? Eu posso garantir para vocês. E estamos indo agora para mais uma Corridia de GTA. Aquela clássica Corridia de GTA que vocês tanto amam, que vocês tanto adoram, né? E se bora, vamos ver o que vai acontecer, jovens. É, moleque, você tá maluco? Bom, eu vou cortar porque ainda não começou, vai ter que carregar, vai que GTA me trola. Então vamos sair daí. Opa, voltamos! Foi bem rápido. E a gente vai de T20 nessa, que é o recomendado pelo criador do mapa. E tamo aí com a Patifaria lutando mais uma sala. Muito obrigado a vocês que estão jogando comigo. Muito obrigado a vocês que foram na BGS. Me dá um abraço, um beijo, um afago. Foi realmente bem divertido. Se você não viu os daily vlogs, abre aí a home do canal, tem uma playlist ali. E todos os últimos vídeos praticamente são cenas da BGS. Eu tenho mais algumas coisas pra fazer. Tá? E é isso aí, jovens. A vida é boa. Então vambora. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá aqui o posicionamento da galera. Ok. Eu coloquei a corrida normal. Eu tô confiando que não vão me trolar muito. Mas se der merda, a partir da próxima a gente volta a jogar fantasmuchas aí. Ô, cacete. Sai, 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 sai. Vamos ter que parar. Eu consegui voltar. Já é. Consegui me recuperar. Uou! Caralho. Até bem que eu dei uma desiradinha de maluco aí na sorte. Caralho. Voltei. Caralho, voltei porque eu não jogo GTA, mano. Tá tudo muito estranho pra mim aí. Dá uma noção. Só bem que agora eu tô meio sem voz também, né? Vocês podem perceber. Ah! Consegui. Mano! Ah! Tá muito difícil, velho. Calma. Faz um tempo que eu não jogo. Eu coloquei com um contato ainda. Eu queria perder, né? A real é essa. Uou! Nossa, esse meu T20 tá muito irado, né, velho? Eu só tenho que arrumar a fumaça dele. Agora que eu me liguei que a fumaça que tá saindo dele é azul, velho. Por causa do antigo estilo dele. Precisa colocar, sei lá, uma fumaça amarela, né? Uma fumaça dourada e tal. Porque ele tá dourado, né? Meu T20 tá dourado, que é o carro ostentação do rolê. Uou! Eu deixei vácuo. Ah, sério? Filha da puta! Ô, cuzão do caralho. Nossa, que filho da puta, mano. Com o cabeludo minha ova. Caralho, agora veio o negócio, a treta aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ah, sério que eu fiz essa cagada? Ai, que bosta, velho. Caralho, é espiral. Espiral tem que ser de primeira pessoa, mano. Senão você não consegue enxergar. Eu tentei ainda manter o padrãozinho ali. Espada pra fazer de... Ai, caralho. Agora não vai dar, não. Galera se batendo. Pera. Deixa eu pensar direitinho aqui o que dá pra fazer. Calma. Eu tô fazendo as contas pra ver se eu não consigo patifar, entendeu? Tem alguém tentando patifar ali já, ó. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Vai, 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 irmão. Bora, vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Ah, mas que cacete. Puta, com o impacto isso aqui vai ser um inferno, mano. Caralho, eu preciso ou dar um jeito de patifar ou, mano, vou dar muita sorte, né? Porque eu vou ter que... Puta que pariu. Calma. Concentra, patofs. Ah, perdi o controle hard, mano. Cara, até dá pra patifar, velho. Talvez seja mais difícil patifar do que fazer o certo, mas dá. Deixa eu ver. Puta, aquele wallride ali é muito difícil de encaixar, né, mano? Vamos tentar. Agora ficou vazio aqui, agora é a hora. Ah, mas que caralho! Eu não consigo. Eu não sei nem pra onde eu vou ter que puxar o carro pra eu encaixar naquele wallride ali. Que merda. Porque agora a minha chance tava vazio. Mas não, mas eu já tenho chance, velho. Não tô entendendo. Já é a segunda vez que eu spawno com o negócio vazio. Isso aqui é bom pra caralho pra mim. Ah, mas é brincadeira um negócio desse. Na moral. Na moral! Eu sou burro, velho. Agora eu coloquei na mesma pessoa, eu vou perder. Tem muita gente aqui. Vai, vamos, vamos, vamos que foi. Vamos que foi. Vai, 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 vai. Puta que pariu. Que negócio difícil! Não é possível, mano. Caraca! Pior que patifar não dá. Mano, é muito difícil o wallride no final do negócio. É um wallride pós-espiral, né? É muito difícil de entrar, mano. Cacete! Qual que é o problema aqui? Eu tenho que terminar o espiral e segurar o volante pra direita. Pro carro já entrar no wallride direitinho. Mas esse tá muito difícil. Pior que já vai finalizar, velho. Caralho, eu não posso mais nascendo essa porra aqui. Merda! Caralho, o maluco apostou 10 mil em alguém. Eu não sei, gente. Eu não tenho culpa das suas apostas. Vem falar que sou eu não, caralho. Vai, vamos, 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 vamos que vai. Vamos que vai. Pera, eu me joguei aqui no bagulho. Pãs. Tá difícil, jovens. Tá difícil. Eu não tô conseguindo, não. Talvez dá pra eu fazer. Talvez seria... Não, eu não vou patifar, não. Vou tentar jogar na raça, porra, aqui. Tá me tirando, velho. Puta que pariu. Uma terceira pessoa eu não consigo, não, velho. Pior que eu não consigo fazer wallride na primeira pessoa. Eu não consigo fazer o espiral na terceira. Então, tipo, eu vou ter que ser muito ligeiro aqui e tentar trocar, mas... Caralho, é bem difícil essa porra. Amigo! O maluco me bicou pra fora, velho. Que merda. Calma, eu já entendi como é que eu vou ter que fazer, já. Eu vou ter que realmente jogar aqui na primeira pessoa. Entrar no negócio, fazer a rampage, aí buzz, aí chegou aqui esse jogo pra terceira. Uh, 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 uh. A galera me esperando. Vocês são os lindos, jovens. Aí sim, querido. Agora é só empurrar aqui, ó. E é assim que vamos perdendo mais esse vídeo. Se você gostou demais desse não-NC, graças à ajuda do pessoal, deixa o seu joinha, o seu favorito. Se inscreve no canal para muito mais conteúdo. E já, deixa eu ver o placar. Ah, não, não, ó. É, o NC foi só porque o pessoal me esperou, sim. Verdade, gente. Mas tudo bem. É isso aí, espero que tenham gostado. Não esqueçam de avaliar. Muito obrigado por ter me ajudado até aqui. Um abraço do Patof, até a próxima e valeu.